Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver, tá de noite que a gente só trabalha a noite durante a semana, final de semana a gente consegue, né, focar mais trabalhar mais um pouquinho. É, seja todos bem-vindos, tá bom? Já deixa o joinha, se inscreve aí no canal e eu vou mostrar pra vocês aí o que a gente tá fazendo hoje, muita coisa legal vou virar a câmera aqui pra mostrar, antes que escureça eu não consigo mostrar pra vocês hoje começando aqui, meu amor, peguei essa lona bem velha que tava ali, viu ela ali trabalhando e as minhas se sujando, o Pedro já foi tomar um banho, tava fazendo muita bagunça e falei pra ele tomar banho. Ih, ai meu pé, olha o que que eu fiz sozinha, a botinha que eu comprei daí as minhas, ó, que linda. Filhinha, vem pegar sua bota, filha. Olha gente, como é que tá, eu fiz sozinha, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo um buraco assim pra encaixar a banheira, a banheira, ó. A piscina das crianças, pra ficar aquela biquinha ali, tá vendo? tá vendo? Vou pegar essa bota deles aqui, limpar. Ó, a do Pedro ali tem, tá vendo? A dele, essa aqui do Amaranha, que ele até ganhou do premium dele porque não serviu mais nele, aí deu pro Pedro. Deixa eu pegar aqui. Essas crianças... Ele estava ali, gente, pisando ali, ó. Olha, gente, coloquei a lona aqui, ó, pra dar uma protegida a mais. E agora eu vou colocar a piscina aqui, vocês vão ver como que vai ficar, mas amanhã eu mostro pra vocês. Gente, eu tô com a vontade tão grande de ficar por aqui, sentadinha. Ai, tá muito gostoso, gente. Ó, tá bem velhinha. Eu tô tentando encaixar aqui, mas o Vila, ela acha que apertou tanto aqui de cola porque ela não tá encaixando, sabe? Ó, aí se eu encaixar lá, rasga mais aqui, ó. Aqui também tá rasgando. Aí, gente, o Vila tá esvazendo, pô, tô jogando a mangueira aqui. Aí o Vila, ela vai enterrar aqui, vai trazer esse caninho bem mais pra cá pra a água ficar caindo. Vai cair o tempo todo a água, esse tempo de chuva. Olha como é que tá aqui. Ficou bem legal, né? Muito legal que ficou. Dá pra até enterrar um pouco de terra aqui pra ficar bem firminha, porque a gente não vai mais tirar ela daqui, não. Olha, que benção de Deus. O cano tá meio sujo aqui, ó. Vai acabar entrando mais sujeito. Mô, aqui você vai dar enterradinha mais, não? Não, só a carota de pescando eu vou tirar daí, né, filhinha? Por quê, mô? Val caramba, aqui é minha bica, filho. Meu, meu, como é que fala? Minha bica natural, meu, como é que fala, mô, mano? Que coloca na piscina? Eu falei e esqueci agora. Fonte, é fonte que fala? Ah, agora não lembro. Hã? Ó, agora ficou assim, gostoso. Ó, minha biquinha, da hora. Vai tirar nada? Ruim, hein? Vai, mô, me ajuda a sair aqui. Criar, né, amor? Dá a mãozinha. Ai. Agora deixa aí. Agora deixa aí. Amanhã eu curto isso aí. Amanhã eu mostro pra vocês. Nossa, amor, fiz sozinha, hein? Muito bem, parabéns. Cara, às vezes eu nem acredito as coisas que eu faço, que eu consigo fazer. Já tapou, amor? Acabou? Já tapei, aí tá pronto, né? A aranha das crianças brincar, parquinhos. Isso aqui, gente, vai tudo lá pro fundo. Quando a gente arrumar lá a área de churrasco, entendeu? Vai ficar aqui, não. Aqui só vai ter o calçamento, a grama. Vou pôr umas prantinhas também. Isso aqui vou esconder também, pra não ficar assim feio. Porque ficou... Apesar que vai enterrar ali, não vai quase aparecer. Vou deixar só a tampinha ali, quadradinha, aparecendo. Então é isso, meus amores. Vou encerrar o vídeo aqui. Vou lá fazer o café das crianças. E amanhã eu volto mais com vocês. E aí, meus amores. Outro dia aqui, mostrando pra vocês aqui, o resultado aqui da minha piscina. Olha como ficou. Toda hora, gente. Nunca vai esvaziar, ó. A biquinha tá ali, ó. Trabalhando. Aqui o Vilelo vai colocar um cano maior. Pra derramar lá dentro. Olha que gostoso ficou. Tomara que a piscina aguente não rasga. Tá vendo? Ali, ó. Eu acho que acabar forçando, vai rasgar. Mas tá muito gostoso. Nossa. Já quero entrar aqui dentro, já. Tem gente cortando o grama ali. Por isso que tá esse barulho. Então é isso, gente, ó. Tô com dor, gente. No ombro. Dor nas costas, menina. Dor na mão. Pra fazer esse buraco, pra encaixar essa piscina. Cansei a água aqui saindo. Cristalina, gente, ó. Limpe a água. Aqui, graças a Deus, eu fui lá fechando coisa aqui, ó. Pra não estragar esse lado. Aqui, graças a Deus, tem muita água. Olha como é que tá aqui. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Como eu tô muito cansada, eu só quero curtir ali. Quebrei, gente. Quebrei. Tô quebrada aqui. Minha vida. Olha o coração aqui no patinho do gatinho. É, amor. Dá bom dia aqui. Mãe, sobrou, tá? Sobrou? Dá um beijo aqui. Dá bom dia, vovô. Bom dia, poe. Preparou o galo. Ai, agora eu vou fazer o... Minha princesinha já tá lá no ninho dela ali. Eu vou fazer o café que já tá febendo, gente. Então é isso, tá bom, meus amores? Depois eu volto mais quando a gente curtir lá um pouquinho. E vamos ver o que a gente vai fazer. Porque lá ela vai mexer mais um pouquinho lá. E é isso, meus amores. Beijo. Até mais tarde. Cafézinho pronto, meu amor. Geralmente, gente, sábado e domingo quem faz é o vileiro. Só que hoje ele falou, amor, quero o seu café. Isso aí não, hein? Aí eu fiz o cafézinho aqui, né? Não custa nada, super rápido. E eu vou guardar essas comprinhas que ele fez lá. Nem sei o que é que ele comprou. Mas é verdura aqui, pelo jeito. Agora eu vou guardar tudo. Vou preparar o cafezinho. Tirar essa lição do Pedro que ele tava ontem fazendo. Tava ajudando ele a fazer. Tô febendo o leitinho aqui, ó. E é isso, meus amores. Um pouquinho aí do nosso dia aí pra vocês. Oi, meus amores. Voltei aqui. Já tomamos café, né, Tetê? Esqueci meu óculos. Ai, filha, que mão gelando. Esqueci meu óculos, gente. Não consigo nem abrir o olho direito. Ó, tô de biquinho. Shortinho. Ai. Ah, Patrícia, que legal. Vai curtir agora? Não, gente. Ó lá. Vou ajudar o Vilela a fazer o galinheiro. E as crianças estão aqui, ó. Se divertindo, ó. Colocando aquele páscoo. Tá calinha, tadinho. Pra eles não sujarem a piscina. Mãe, que é porra. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Que delícia. Eles brincando aqui, ó. A aguinha saindo aqui, ó. Não mexe nos canos, tá, amor? Tá quentinha? Tá quentinha? Tá? Não. Tá gelada água? Colocou um palete ali, ó. E é isso. Agora eu vou lá ajudar o Vilela. Então, meus amores. O Vilela já começou ali, ó. Já, na verdade, eu e ele, né? Que eu segurei pra ele lá. Pra ele colocar lá. E a gente vai fazer o galinheiro pras galinhazinhas, né, gente? Pra nós pôr nossas galinhas. Gente, tiramos as medidas lá. E agora a gente vai lá no centro pra comprar. Eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Tiramos a medida de tudo. Agora a gente vai cortar, tober um pouco aqui, ó. Pra gente dar uma cercada assim. Fazer a metade, sabe, gente? Porque senão gasta muito com tela. E tela, aquelas telinhas de ferro é caro, né? Aí a gente tem que optar aí pra não ficar muito caro esse galinheiro. Porque depois a gente quer fazer um moradinho, bonitinho, com um espacinho delas, entendeu? Porque eu acho que a gente sempre vai ter essas galinhazinhas aqui, né? Pra dar ovo pra nós. Aí isso aqui é mais provisório. Por isso que a gente não quer gastar muito, né? Depois a gente vai fazer um galinheirinho, ver o local bem certinho. Pra não ficar mais escondidinho, não ficar visível assim, né? Pra não ficar feio. Olha lá. Eu aqui esperando ele pra ajudar ele a cortar os negócios. E ele lá, olha lá, na piscina. Amor, você é sacana, vida. Eu te esperando e você aí dentro. Não força esse lado aí, moço, senão tá rasgando mais. É, gente, eu vou ter que entrar um pouquinho, depois eu volto aí. Acabou, pai. Ai, que gostoso. Tá quentinho, amor? Terminou lá, Patrícia. O pedra ali, na sombrinha. Terminou lá? Terminei o quê? O serviço. Tá em cartigo, filho? Tá, ele tava com uma pedra na mão e batou na minha cabeça. Fica aprontando, meu amor. Ó, daqui a pouco eu vou entrar. Deixa eu ver, bicho, eu fico com dó. O que que foi, tchocinho de mão? Vem cá no colinho da mãe, vem. Eu vou dar um chamiguinho pra ele, gente. Vem cá, vem, amor. Ô, filho, tem que parar de provocar a Tetê, filho. Vem cá. Tem que poder provocar a sua irmã, meu amor. Sapeca. Olha lá, que vista maravilhosa, né, Rinho? Senão você não entra, filho. Vai parar de provocar a Tetê? Vai pedir desculpa pra ela? Vai? Então vamos lá pedir desculpa pra ela. Então é isso, gente. Depois eu mostro mais um pouquinho. Meus amores, a gente tá indo lá no centro. Aconteceu um pequeno contratempo. Aí, Yasmin, vira, filho. Não, igualzinho. Como é que bucha, né? O Vilela toda vez vai te brusar errado. E eu tenho que tá falando. Amor, a bruxa tá dos avessos. Amor, a bruxa é errada. Eu também dou a mesma coisa, mas eu... Vó, minha vida! O meu bebê já foi do cartilho. Mas eu descubro rápido, mãe. Vou dirigir, não. Eu vou na frente. Ah, você não pode ir na frente, Tetê. Por favor. Lá atrás e põe um cinto. Estou entregando o leite. Sempre quando a gente sai, ele... Já é a segunda vez. Quando a gente sai, ele vem. O Vilela comprou cinco litros de leite. Cadê o outro ali? É... E aí, o Vilela vai fazer queijo. Mãe, mostra essa piscininha daqui. Ó, a piscininha daqui, ó. Gente, a piscininha não tá tão gelada. É, entramos, né, filha? Ó, o carinha ali, ó. A gente teve que trocar de roupa correndo. Entregulei todo dia. Tchau! Quero dar tchau. Eu sou educada. Tchau! Aqui, gente, que eu falo pra vocês, ó. Logo que sai, ó, o nosso... Como é que fala, amor? Curral? Curral. Curralzinho de leite, ó. É aqui. Ó, é ali já, ó. É gostoso. Uma delícia o leite, né, filha? Olha lá o curralzinho dele. Olha lá. Olha o bem grande, ó. Tá tudo solto aqui, gente. Ó, fica até ali, ó. Comendo aqui o machu. Mãe! Mãe! Tamo indo na loja, gente, agora. Vamos ver se tá aberto, né? Demorei. E aí, filha, tá feliz? Uhum. Tá feliz, Pedro? Sim. Comprou o quê, filha? Conta aqui pro povo. Colocou pra fazer slime. A gente comprou isso aqui, ó. Nossa, ele já fechou. Duas colas dessas daqui. Compei cola. Compei cola. Compei griter. As coisas. Ó. Depois a gente mostra. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu me fazer as láminhas. Eu vou lhe pegar a borrachinha e já volto. Olha, gente, essa é a cola. A gente pegou daqui pelo assunto. Compei pequenininha, gente, ó. A gente comprou duas dessas, porque se a gente comprava aqui, a gente ia ter que dividir. Aí ia dar briga. É, muita briga. Você conhece criança, irmão. Aí comprei uma pequenininha dessa, ó. Aí a gente comprou dois glitters. O azul pro Pedro. Calma, deixa eu mostrar, meu amor. Assim, ó. O azul pro Pedro. Deixa eu segurar. Mostra o seu. E o meu é branco, porque eu amo o glitter branco, que eu nunca tive. É, o daí a minha é branco. E só, né? Ah, e a água. Cadê a água? Que água? Ah, ah. Esse negocinho que eu pego pro gatinho. Ah, eu peguei esse aqui pra fazer pro gatinho. Que logo, logo vocês vão ver aí no canal eu fazendo a casinha dele. Paguei R$1,20, ó. Que negocinho barulhinho. E a água, meu amor? A água boricada, porque vai se dar errado, né? Essa água boricada, ó. Paguei R$2,80. Gastei R$8,00 com essas coisinhas dele. Essa passa aqui que eu tava prestando. Uma passa que diz aí as minhas que eu não comprei na lista. Ela não lembro. E aí ela foi colocar a folhinha dela que veio trabalho e não tinha. A tia não achou. É, aí eu tinha que comprar outra aqui. Mas é baratinha. É R$1,80, né, filho? Então, filha? Então é isso, gente. Eu parei o carro aqui. O Vilela tá ali. Toma, guarda isso. Ó, vai. Pegando um negócio ali. Pra vedar o negócio da janela. Da janela do lavabo. Sabe o que falta colocar? Que a gente não colocou ainda. Que o cara deixou lá. Os meus que deu aí que vocês que acompanham, vocês viram, né? O trabalho e a canceira que o cara deu da janela. Nossa, muito calor. Aí o Vilela vai estar lá. Tem que comprar também um silicone preto pra passar tudo em volta. Porque quando chove, aquela chuva lá que eu mostrei pra vocês, entra tudo, gente. Porque ele não passou silicone e nada pra vedar, sabe? Então o Vilela tá comprando. Aí eu não saí do carro. É. E é isso. Aí agora nós vai ali pra comprar tela e tudo. Mãe, depois desse lugar a gente vai pra onde? Vamos comprar tela e depois vamos pra casa fazer o galinheiro. E por enquanto, se ela for chegar o galinheiro, eu vou fazer a minha slide. Pegamos aqui, gente, ó. Vamos pegar aqui, ó. R$5,50 tá o preço. Quantos, amor? Nove metros? Tem uma parte de fogo a mão. Ó, tem assim, ó. É essa a que a gente tá pegando é um pouquinho maior. Tipo três buraquinhos desses. Mexe não, filho. Aí tá pegando ali. Então, gente, aqui também tem, não precisa estar em... A gente vai ter essa. No outro lugar. Tem assim, ó, pra pôr por cima. Tem a preta. Tem a pretinha. É. A preta é melhor, né? Não vai ficar no feio, sujeira. Isso aqui é pra quê? Ah, pra enrolar a mandeira. Bem legal, ó. Se precisar alguma coisa, fala. Tá, já tá atendendo ali. Obrigada, viu, amor? Aí o cara agora tá pegando lá pra nós. Gente, tão pegando 10 metros daquele preto ali, ó. Que quebra o sol, né? Ali já pegamos. E as moças tão pegando ali, 10 metros daquele. Lá em casa eu mostro pra vocês tudinho. Ó. Chegamos em casa, gente. Copamos silicone preto. Amor, é partilha. Partilha nem tem mais, né? Tem não? Olha, direito. Cadê? Cadê o ferro? Olha, tá aqui. Ó. Peraí, meu Deus do céu. Ó, comprei uma tela. Isso aqui, gente. Ela falou que corta o sol. É melhor pras galinhas, tadinha. E aqui, ó. É o ferro que a gente comprou. Tá vendo? Acho que esse aqui peguemos 10 metros. Esse aqui, 12. Alguma coisinha. Gastamos 130 nisso. Vocês acreditam? 130. Mas vai ser bom pras galinhas. Ela tá presa ali, ó. Agora, ó o galo cantando, que bonitinho. Ô, meu filho, tá na hora de cantar, não. Cotar às 5 horas da manhã. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Oi. Vai pôr a sunga, filho. Vem brincar. Já vou, Henrique. Calma. O desespero. Aí, gente, ó. É. A piscina aqui, ó. Não tá durando muito, não. Tá rasgando muito. Ai, ai. Mas a gente vai fazer um esquema depois. Com a piscina aqui. Que a gente vai fazer. Aí ficou assim. Ó, que delícia o biquinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o almoço. E vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Vou mostrar lá em casa. Que aqui tá ruim de estar mostrando. Então, é isso. Vou entrar. Ó, meus amores. Comprei esse aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu comprei essa brusa? Aí, minha amiga. Leva o short. Leva o short que combina. Peguei esse short aqui. Não sei aonde eu vou usar. Eu vou experimentar. Pra ver se não fica muito curto. Mas, mas pra passar dentro de casa, sabe? A gente comemorar o carnaval. Mas, na verdade, a gente comemora em família o churrasquinho, entendeu? Aí, eu vou pôr com essa brusinha aqui, ó. Olha que lindo. Combina. Aí, comprei só o shortinho que eu tinha comprado da brusa. Na loja, nessa mesma loja. Eu paguei 20 reais. E é isso. Aí, eu comprei esse sandal, gente. Que o meu tinha acabado aqui. Adivinha quanto eu paguei esse sandal? Trinta e sete reais. Achei muito barato. Porque eu pago isso, às vezes, só num pequeno. Num só, né? E aqui vem dois, ó. Vem um que é kids. Que é sessenta. E vem esse que é fator cinquenta. Amei. E é isso. Eu vou experimentar aqui pra ver como é que fica essa roupa. Gente, o que é que vocês acharam? Hum? Ó. Gostou? Eu vou costurar um pouco aqui atrás, ó. Porque tá muito aberto, tá vendo? Vou dar uns pontos aqui, ó. Pra ficar mais assim, tá vendo? Mas até que o shortinho eu gostei, né? Tão curto. Com o bocinho. Ficou folgadinho. Gostei, ó. Ficou bem legal, né? Essa brusa que ficou muito grande, tá vendo? E tem que pôr um sutiã, né, gente? Dar uma levantadinha aqui. Porque eu tô com um topzinho. Aí não segura bem. Ó, a brusa. Deixa eu virar aqui. Bem rasgada, tá vendo? Então, eu tenho que dar... Tá muito aberta. Aí eu vou dar uma apontadinha assim, um ponto. Descer bem. E acho que vai ficar bem melhor. Então, a manguinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, a manguinha aqui, ó. Esse prato aqui é um pouquinho mais escuro do que o short, ó. Tá bom. Gostei. Ó, a gente, eu tô com esse boneco aqui que eu tava lá fora no sol. Então, é isso, gente, ó. Ficou bom, né? Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Meus amores, acabou de chegar um negócio aqui. Que eu tava esperando muito. Eu já abri, tá bom? Só que, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não é o que eu tinha pedido. Eles mudaram, é... Mandaram uma mensagem lá falando que não tinha o modelo. E ia mandar outro. Que eu tinha comprado no cartão dos pontos do Vilela. Na verdade, eu comprei duas coisas no cartão de pontos. Como vocês viram a sanduicheira. E esse outro aqui. E aí, o que que eles me mandaram? Eu gostei. Eu achei lindo também. Eu pedi uma... Petisqueira. Porque eu não tenho, sabe, gente? Então, eu tô precisando muito disso, sabe? Aí, eu comprei, ó. Na verdade, eu comprei uma em vidro. Que ela tem um corte meio em X, assim, ó. Aí, cabe quatro. Era, acho que era até maior do que essa. Aí, veio essa daqui, ó. No lugar. Que eu amei também. A empresa que... O negócio é essa daqui, ó. Tá bom? Se vocês for perguntando aí, né? Ih, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é. Pera aí. Olha, gente. Que lindo. Então, esse pauzinho, como eu vi aqui. Você coloca aqui no meio. Bem legal. Eu vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem aqui, tá bom? Bem legal. Eu amei. Achei muito lindo, gente. Então, meus amores. Mostrando aqui pra vocês, ó. Vou abrir aqui pra mostrar. É em porcelanato, gente, ó. Lindo, né, gente, ó. Eu achei bem pequenininho, sabe, gente? O que eu ia pegar era maiorzinho. Só que como não tinha matinho esgotado. Aí, eles mandaram esse, ó. Aí, você encaixa aqui, ó. Mas eu achei também muito bonito também. Eu gosto das coisas, se eu for ser anado com madeira, sabe? Eu acho que combina muito. Aí, depois eu vejo outros modelos pra comprar. Eu queria ir muito no braço, sabe? Pra estar comprando umas coisinhas, assim. Bonitinha pra casa. Porque eu amo essas coisinhas, sabe, gente? Preciso comprar muita coisa, assim. Prato de porcelanato que eu não tenho. Ó. Aí, você encaixa assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui, meus amores, ó. Vem essa praquinha. E vem isso aqui, ó. Que você encaixa aqui, ó. Eu acho que é isso. Deixa eu parafusar aqui. Aí, meus amores. Tá um negocinho aqui, ó. Não sei o que que é. Aí, ficou assim, ó. Não dá pra colocar muita coisa. Mas, assim, é mais pra um casalzinho, ó. Pra gente. Dá pra colocar uns petis. O que vocês acharam? Bonito, né? Então, é isso, gente. Eu quis mais mostrar pra vocês aqui, ó. Amei, gostei muito. Fiquei feliz. Muito bonito. Oi, meus amores. Já está escurecendo, meus amores. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Amanhã a gente vai começar já mexendo no galinheiro. Vai ser outro vídeo. Eu vou filmar tudinho pra vocês. Já nós fazendo galinheiro aí. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.